Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, vamos conversar muito sobre mercado da bola, sobre tudo que vem envolvendo esse noticiário alvinegro, peça sua inscrição aqui embaixo, tá vendo esse botãozinho vermelho? Dá um clique, porque ajuda demais a gente trazer mais vídeo, a gente trazer mais conteúdo, e aqui é um canal que fala em pró do Botafogo. Quando a gente fala aqui, a gente fala querendo ver o Botafogo melhorar, e se daqui o Botafogo anunciar vários reforços, a gente vai ficar aqui, o Mazuco, eu te amo, a gente vai fazer isso, a gente quer o bem do nosso time. Agora, eu não vou chegar aqui e falar, o Mazuco tá fazendo um grande trabalho, tá tentando, né? Tá tentando, não vou fazer isso. Ah, eu confio, os caras vão trazer. Não, não vou fazer isso, quero ver o resultado. Quando o seu chefe te pega o relatório, ele espera o resultado. E aí eu ainda não vi esse resultado dentro do Botafogo de 2024. E aí a gente vai para outras equipes aqui do Rio de Janeiro, você vê o Mário Bittencourt nas entrevistas ano passado, atacando o Botafogo, né, dizendo que o Botafogo ia lá cavalo paraguaio, dizendo que o Botafogo ia perder o gás, e outros jornalistas também, e aí você vê que o Botafogo perdeu o gás, o Botafogo não chegou ao objetivo, e aí fala, caramba, pô, o Fluminense campeão da Libertadores. Não vai ter tantos reforços, porque eles ganharam o campeão, eles foram campeões da Libertadores. Mas eles vão e trazem Léo Chou, trazem o Teranj, que é um bom nome, traz o Gabriel Pires, que entre os culpados do Botafogo não está na conta do Gabriel Pires. Enfim, né, é agressividade de mercado. Enquanto o John Tex está pensando em lucrar com os jogadores, ele tem que lucrar com títulos, com vencer campeonatos. Porque se ele traz o Gustavo Scarpa, vamos dizer que ele pagou 30 milhões no Gustavo Scarpa, e ganha Libertadores, ele tira esse prejuízo do Gustavo Scarpa. Mas pensa pequeno, pensa como um clube satélite. É o que me passa nesse momento. É isso.